Sétima e última série de 50 metros por os femininos, nada na pista 0 do Belenenses Luana Rodrigues. Na pista 1 também do Belenenses Andréia Alves. Na pista 2 do Colégio Montemaior Matilde Guerra. Na pista 3 do Estarreja Mariana Jesus. Na pista número 4 da Desportiva de Viana Ana Pinho Rodrigues. Na pista 5 do Sporting Madalena Sardeira. Na pista 6 do Peso da Régua Andréia Barreira. Na pista 7 de Natação de Lisboa Catarina Sequeira. Na pista 8 do Galito Estaveiro Laura Vasconcelos. E na pista número 9 do Quático Pacense Matilde Leal. E vem Ana Pinho Rodrigues ao ataque. Ao ataque à procura dos 31.02 que lhe dão acesso. E aí está, 30.98 mínimos para os campeonatos do mundo. Record nacional absoluto para Ana Pinho Rodrigues. Primeira vez abaixo dos 31 segundos. E está já feito na parte da manhã para Ana Pinho Rodrigues. Muito emocionada nadadora da Desportiva de Viana. Não é caso para menos. Excelente novo record nacional. E acesso aos campeonatos do mundo de Fukuoka. Segundo lugar em 34.66 para Madalena Sardeira do Sporting. Terceiro lugar para Mariana Jesus de Estarreja em 34.75. Obrigado. E aí